Música Ocorreu no dia 12 de agosto no Campus 2 da Fevalha a aula inaugural do curso de farmácia. O tema abordado foi a expansão desta profissão aqui no estado. A aula inaugural foi ministrada pelo secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Roberto Canquerini da Silva. Ele falou como os acadêmicos devem se preparar para ingressar no mercado de trabalho. Revelou que é uma área onde podem atuar em 76 segmentos e que tem vagas sempre em aberto. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos menos profissionais do que vagas. Então a gente tem um esforço coletivo com as instituições de atrair mais jovens para a área farmacêutica e divulgar as áreas de atuação para ver se estimula as pessoas a procurarem o curso de farmácia. Então ainda tem muito mercado pela frente, tem muita expansão, está crescendo muito e o número de pessoas que procuram o curso ainda é baixo. A coordenadora do curso de farmácia da Fevalha, Magda Suzana Perassolo, revela que os graduados pela universidade têm colocação garantida no mercado. Todos os nossos formandos sempre saem com emprego garantido e sempre falta farmacêutico para suprir as vagas que estão em aberto. Tem muita demanda para o profissional, porque atualmente a legislação exige que toda farmácia que esteja aberta ela tenha no horário de funcionamento um farmacêutico. Então uma farmácia que fique 24 horas aberta, ela precisa ter no mínimo 4 ou 5 profissionais. E aí então o emprego está garantido para esses profissionais. A Fevalha possui hoje quase 400 acadêmicos matriculados no curso de farmácia. A Fevalha realiza entre os dias 9 e 11 de outubro o InovaMundi, Programa de Estímulo à Inovação e à Produção do Conhecimento, que busca disseminar os saberes científicos, tecnológicos e inovadores. Bianca Raupental nos traz mais informações. O evento vai acontecer entre os dias 9 e 11 de outubro, onde os alunos da Universidade Fevalha e de outras instituições vão poder apresentar trabalhos de inovação científica e tecnológica. Então, João, o que é o InovaMundi e quais as atividades que vão ter nesses dias? Bom, o InovaMundi é um evento que a cada ano vem tomando uma proporção, muitas vezes, que nos surpreende, tanto pela quantidade de trabalhos como pela qualidade, que é o que nós da Universidade Fevalha sempre primamos. O InovaMundi faz com que alunos, tanto da graduação, como alunos desde o ensino médio, que a gente tem um programa da iniciação científica, como alunos de mestrado e doutorado, tanto da Fevalha como de outras instituições nacionais e também, desde o ano passado, internacionais, tenham a oportunidade de fazer essa discussão do que estão fazendo enquanto objeto de pesquisa, quais os métodos que estão trabalhando e, muitas vezes, até resultados surpreendentes, que, às vezes, têm que ser feitos até em termos privados, porque já estão a nível de propriedade intelectual, em termos de registro ou patente. Então, não apenas alunos do ensino superior que podem participar do InovaMundi, do ensino médio também? Com certeza. É um programa que vai desde do ensino médio, que nós chamamos na instituição da iniciação científica júnior, até o aperfeiçoamento científico, que são mestrandos e doutorandos. Então, ele é muito mais que um programa para alunos da graduação. E qual a importância desses jovens, dessas pessoas, de apresentarem os seus trabalhos nessa feira? Bom, a importância, primeiro, é a questão da produção do conhecimento. Só que um conhecimento, quando é produzido e fica nas estantes das bibliotecas, que é o que, muitas vezes, acostumamos a ver na Universidade Brasileira, isso não tem significância nenhuma, ou pouca significância. Então, um trabalho, quando ele é produzido e ele é divulgado, com certeza, tanto para o pesquisador ou iniciante à pesquisa, ele pode ser efetivo, porque ali tem contribuições enormes. Essa discussão faz com que ele reorganize, muitas vezes, suas ideias para um aperfeiçoamento. Então, a importância está para além da divulgação, mas sim para a efetividade da produção científica do nosso país, que é o que tanto precisamos hoje. No dia 12 de agosto, a FEVALI recebeu a visita de um professor japonês, que veio conhecer a Universidade e os projetos realizados na área da saúde e esporte. A visita tem como propósito firmar uma parceria de intercâmbio entre alunos e professores da FEVALI com a instituição japonesa. Keizo Takahashi é doutor em Educação Física na Universidade de Biwako Seikei Sport College, localizada na província de Shiga, no Japão, que tem um ensino baseado no esporte. Em 2011, nós tivemos a visita de um representante da universidade aqui para negociação, para identificação de áreas potenciais de cooperação. E a ideia, então, agora foi vir um professor, ele é doutor na área de Educação Física, e ele tem uma agenda de encontros com professores aqui, para construir, então, uma agenda de visita de professores nossos lá no Japão e deles aqui. Tem que lembrar que a ênfase dessa Universidade é esportes, e o Brasil vai sediar os dois maiores e importantes eventos de esporte mundial, Copa do Mundo ano que vem e Olimpíadas. O professor fica até amanhã na cidade, onde faz um tour pelos campos da instituição, além de conhecer projetos sociais no município. Segundo Takahashi, é possível fazer muitas trocas de conhecimento e transferência de tecnologia entre o Brasil e a Universidade japonesa. Essa preocupação que a Universidade Fevali tem demonstrado em formação multicultural, e também abrir maior possibilidade de espaços para que os nossos alunos encontrem outros ambientes para completar a formação deles, visando essa busca de competências globais para atuar num cenário que é o cenário atual de multiculturalidade. O Fevali no Ar termina aqui. Acompanhe nossas reportagens através do nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus